Fala rapaziada, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Max. E nesse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo 40N em um dia. A gente streamou tudo isso lá na roxinha. Se você quiser me acompanhar, tá aí na descrição, no comentário fixado. Então já se inscreve aí, deixa o seu like, que o vídeo vai ser muito maneiro, cara. Eu posso te garantir isso. Comenta aí o seu feedback. E mano, a build que a gente vai estar usando no vídeo inteiro, no dia inteiro, é essa daqui. Capote Malévolo na cabeça com a skill de Burge. Casaco, pode ser qualquer casaco, porém os melhores são o da Tenacidade e o Inferial. Onde na minha opinião o Inferial é melhor, porque ele dá uma vida base e uma armadura base maior que o da Tenacidade. Abdicando um pouquinho de dano, o da Tenacidade dá 5%, se eu não me engano, é mais de dano. O Inferial dá menos dano, porém o Inferial tem uma skill que é muito bem-vinda contra algumas builds de kite. Como exceção de sangra com peito de choque, bilaminado com peito de choque. Aquele novo bordão eu ainda tô estudando. Porém o peito de fogo você vai usar em 99% dos casos, cara. É simplesmente essa skill é muito roubada. 38% de reflect e 82 de armadura por 8 segundos é muita coisa. Sandalinha. Pode ser qualquer sandália que você use a mano. Obviamente a melhor é as sandálias da Tenacidade, mas eu acho que essa daqui já supri muito bem. Ela é bem baratinha, ela é 80k. Moiseczinho. Ah, lembrando, tem que ser, isso aqui tem que ser de mana, mano. Isso aqui tem que ser o W do meio. Não pode ser o de vida, porque senão você vai ficar sem mana. Por causa que o Moisec, ele consome a sua mana. Bom, nas skills do Machado, é essa daqui que eu uso. Contra builds que querem manter distância de você, como entalhada, bilaminado, de sangra, aquele novo bordão. Qualquer build de kite, você vai tá usando o W azul de pular, beleza? Pra outras builds que você vai trocar porrada, W de adrenalina, sem sombra de dúvidas, é o melhor. As passivas você pode alternar, eu só não gosto dessa última aqui, ela não serve pra quase nada. Ela aumenta muito pouco o seu dano. Na verdade, não é muito pouco, mas fica por 3 segundos e, tipo, nem sempre você vai ter muita chance de ficar dando auto-ataque no cara. Ou essa, ou essa, ou essa, beleza? Então é isso, rapaziada. Fiquem com o vídeo. 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 Vamos ver Você vai, você vai pra cá, você vai pra lá, você vai pra lá. Eu vou te seguir, mas eu não te pego, porque eu sabia! Porque eu sou um machado que ganha e você é uma patosa. Eu disse que eu não te pego, mas eu vou te pegar. Ah, eu não te pego, eu não te pego, mas eu vou te pegar. Que pena, eu esqueci que eu tinha pujado o seu dado. Nossa, ele morreu. Ah, eu não te pego, eu não te pego. Ah, porra, vai pro caralho! Calma aí, paizão. Está vendo aquela neblina brilhante? É a radiação deixada do... Por que esse cara tá fazendo isso, velho? Por que ele não... Tu tá sem capa agora. E agora? Ah, vai tomar no custo. Você tem sorte que o jogo te ama, velho. Tu tem sorte que esse jogo te ama, velho. Cara... Tá de sacanagem, moleque. Tu acha que você está contra qualquer machado, rapaz? Essa faixa aqui eu quero comentar com vocês. Como vocês podem ver, eu comecei a fazer umas gracinhas aí. Esse cara começou a falar que eu só ficava correndo. Sendo que ele tava fazendo exatamente a mesma coisa que eu tava fazendo. Ele dava um dano e não queria deixar eu voltar dano nele. Então eu já decidi pujar logo a bota dele e tentar tancar o peito dele pra ver o que ia acontecer. Mesmo assim, tipo, ainda deu pra fazer alguma coisa. Eu acabei... Ele tava muito mais forte que eu. Ele tava 7'3 com uma arma 5'4, se eu não me engano. E vocês podem ver que ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu tava fazendo. E eu vou deixar vocês aí com o final da fight. Aproveitem que teve um highlight no final. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Que não se inscreveu, não deixou o like, não me seguiu na roxinha. Tu tá vacilando, hein, cara. Pô, de graça. Tá tudo aí na descrição. Só like, tá. Cara, eu quero que vocês me definam que o que vai acontecer nessa fight é sorte ou é azar. Aconteceu uma parada muito doida nisso. Que eu queria... Cara, eu fiquei tentando entender. Cara, isso foi sorte ou foi azar? Porque, mano, o universo tá contra ou a favor a mim? Espada dupla é uma matchup bem, vamos dizer assim, complicada às vezes. Porque eu já disse isso em alguns vídeos. Que se você errar um E ou alguma coisa, você é muito punido. Mas eu ainda tinha o buff de deixar grande. Que eu chamo esse buff de deixar grande. Esse buff, basicamente, ele aumenta a sua vida. E olha o dano. Ele quase não me dá dano. Ele até desiste de me bater. Mas aí já acontece. Eu só estrago com o mob. Porém, olha. Olha de cantinho o que acontece. Aparece uma entalhada. Mano, e essa entalhada acaba matando ele. E aí eu te pergunto. Se eu continuasse correndo atrás dele, eu ia matar ele talvez. Se o mob não tivesse misturado. Mas o que aconteceria depois? Será que eu ia morrer pra entalhada e ele ia levar nós dois? Ainda tem mais coisa ainda que vocês precisam. Ainda bem que o mob misturou, mano. Bora. Cadê a entalhada? Minha amiga entalhada. E eu sabia que aquela entalhada ia querer ficar na dungeon. Mas por quê? Porque a espada dela não tava muito pada. Ou seja, ele ia querer especar essa espada. E adivinha quem aparece? Deus escreve reto por minhas tortas. Nice, caralho! Vamos! Backing all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gate to open To a new tomorrow Anything is the motion Errei o lado, velho. Fuck, mano. Errei o lado, cara. Ali, ó. Ele caiu pro mob. Ele caiu pro mob. Ah, ele é esse. E sabe o que é incrível nisso? Que o set da espada T8 ainda tava com ele. Bom, mais uma daquelas fights que dura muito tempo. A gente ficou se estudando. Um taca machado, o outro taca egg, que fica girando. Esse novo bordão, ele tá muito forte. Mais uma daquelas builds meio chatas de kite. Essa mecânica não joga lá uma mecânica que eu acho um pouquinho problemática. Mas é justa, né? Cada... Tipo, eles não tem muito dano. Porém, se eles errarem, eles vão ter a oportunidade de simplesmente resetar a luta e correr da luta. Então eu comecei a tentar baitar ele e eu vi que ele queria lutar. Então eu continuei correndo atrás dele porque eu sei do potencial do machado de virar uma luta no final. É um pouco difícil, mas sempre tem como com o Double A e com a curinha do segundo E. Então vocês vão ver aí que eu acabo rulando ele e a gente leva o set dele pra casa. Esse eu acho que aqui ele vai durar. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. A gente tá fazendo live na roxinha todo santo dia. Fazendo muito profite, batendo em todo mundo nas miste. Tamo junto. Falou. Subindo o pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava ponte e eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo.